E olha aqui esse cabelo, olha que lindo. Não é porque o cabelo é meu não, mas é um cabelo bonito, né? Olha o brilho dele, é um cabelo bem tratado, bem cuidadinho. E aqui eu tenho 22 centímetros, tá? E é esses 22 centímetros que eu vou doar pra fazerem uma peruca bem linda pra alguma criança ou pra alguma mulher mesmo que tenha tido leucemia, algum tipo de câncer e aí teve que tirar o cabelo. E aí eu vou ficar super feliz em ter doada. É uma mechinha pequena, mas é doada com muito amor, com muito carinho. O amor que tem aqui é muito grande. A mecha é pequena, mas o amor é enorme. E aí eu vou doar essa mechinha e agora eu vou mostrar pra vocês pra qual empresa eu vou fazer essa doação. E eu vou doar pra essa empresa aqui, ó. A empresa KB Alegria. Não é público, tá? Eu não tô sendo paga. Não tô recebendo nem um centavo. Mas eu vou doar pra essa empresa aqui, porque é uma empresa que eu já conheço. Já ouvi falar muito bem dela anos atrás. Então eu vou doar pra essa empresa aqui, como vocês podem ver. Aí pra doar, tá dizendo aqui que eu preciso ter no mínimo 20 centímetros. No caso a minha mechinha tem 22. E não importa se ela tem química ou se o cabelo é tingido, tá? Então no caso o meu cabelo só é tingido, só tem coloração, não tem químicas fortes. E aí aqui tem todo o passo a passo. E logo aqui, ó, tem o endereço pra gente poder fazer a doação e ficar lá em São Paulo. Então eu vou embrulhar bonitinho numa caixinha e vou enviá-la pra eles. Aí aqui, ó, são os pontos de coleta. Os lugares onde eles pegam o cabelo, recebem o cabelo. Eu acho que é isso, tá? Então aqui tem todos esses locais aqui. E você recebe até um certificado, ó, por ter doado o seu cabelo. Olha que legal, olha que bonito. E assim que eu receber meu certificado, eu vou comprar uma moldura bem bonitinha pra colocar ela e tendurar na minha parede. Vai ser assim como um troféu pra mim, sabe? Vou ficar muito feliz. Já tô feliz em fazer essa doação, né? Porque é um cabelo que não me faz falta, é um cabelo que eu não preciso. Então por que eu vou jogar fora se tem tantas pessoas que precisam? Olha só que gracinha. Sabe? Fazer uma pessoa, assim, feliz é uma das melhores coisas do mundo. Então eu vou doar o meu cabelo com toda alegria, sabendo que eu vou deixar alguém bem feliz, com mais vontade de viver. Vai se sentir mais bonita. Então eu vou preparar a caixinha e vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês viram que eu fui lá no correio, levei a minha mechinha de cabelo e eu tô super feliz com isso. Meu coração tá assim, ó. Sabe aquelas batidas de felicidade? Tá bem desse jeito. Tô com uma felicidade que não cabe no peito. Como eu falei no vídeo, a mechinha é pequena, mas o amor e o carinho que eu coloquei ali é imenso, não tem tamanho. Então faça isso e você também doe o seu cabelo, não jogue fora. Doe pra empresa Cabela Alegria ou pra qualquer uma outra que você conheça. Porque é da dó, tem muita gente precisando. Pra nós não faz falta, mas faz uma grande diferença pra quem precisa. Então faça sua doação também. Eu vou deixar o endereço da Cabela Alegria aqui embaixo, pra vocês também poderem doar o cabelo de vocês. Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei pra mim, porque vai ajudar com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Compartilhe com as suas amigas e não deixe de fazer sua doação, porque vai ajudar muita gente que precisa. Um super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho